Reflexão do Salmo com o seu José Facu. Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco na oração do Salmo sessenta e oito. No tempo favorável escutai-me ó Senhor retirai-me deste lodo pois me afundo libertai-me ó Senhor dos que me odeiam e salvai-me destas águas tão profundas que as águas turbulentas não me arrastem não me devorem violentos turbilhões nem a cova fecha a boca sobre mim. No tempo favorável escutai-me ó Senhor. Pobre de mim sou infeliz e sofredor que vosso auxílio me levante Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. No tempo favorável escutai-me ó Senhor. humildes vede isto e alegrai-vos o vosso coração reviverá se procurases o Senhor continuamente pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável escutai-me ó Senhor. Nós a cada dia pedimos a Deus que nos ouça, que nos abençoe, que nos ilumine, nos conduza. Muitas vezes nós estamos caídos, pessimistas, tristes, mas a graça e a misericórdia de Deus é maior. A confiança em Deus nos levanta, nos faz reiniciar a nossa caminhada e confiar. Quem tem fé sempre vai encontrar uma razão para viver, uma razão para resistir a todos os ataques, a todas as consequências que o mundo possa nos atormentar. Somos pessoas humanas, falíveis, com muitos erros e muitas falhas, mas Deus é nossa força. Deus é nossa garantia de felicidade e de realização. Caminhemos com Ele. confiemos nele. Ele está sempre disposto a nos assumir. Ele sempre realizou sua promessa, nós que muitas vezes falhamos e por isso acreditando que Ele sempre foi nossa bandeira, continuamos com Ele. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu O Salmo com Alceu O Salmo com Alceu O Salmo com Alceu O Salmo com Alceu O Salmo com Alceu